Olá! Hoje vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Geometria Plana. Na aula de hoje vamos ver quadriláteros. Os quadriláteros a gente vai estudar baseado em tudo aquilo que a gente estudou de triângulos. O capítulo que você tem que saber, primordialmente, é o capítulo de triângulos. Se você não entendeu bem o capítulo de triângulos, volta pra aula de triângulos, estuda ela muito bem, que a gente vai usar muito triângulo em quadrilátero, em polígono, em círculo, em tudo que a gente for fazer em Geometria Plana. O primeiro quadrilátero que a gente vai estudar é o trapezoide. O trapezoide é um quadrilátero sem qualquer grande particularidade. Ele precisa ser plano porque a gente está na Geometria Plana. E nós temos alguns elementos do trapezoide. Você tem os vértices, aqui é vértices A, B, C e D. Você tem os lados, A, B, B, C, C, D e D, A. Você tem os ângulos internos. Você tem os ângulos externos, lembrando que um ângulo externo precisa ser formado por um lado e pelo prolongamento do lado seguinte. Formado por um lado, prolongamento do lado seguinte. E você tem as diagonais do teu trapezoide. Uma característica do trapezoide, que geralmente a gente estuda com triângulos, mas que ela vale, na verdade, para todo polígono, que cada lado é menor que a soma dos demais. A gente tinha estudado que a menor distância entre dois pontos é dada pelo segmento de reta que os une. Então, o menor caminho para ir de A até B é A. Qualquer outro caminho, esse caminho maior, que é B mais C mais D, vai ser maior. Então, o menor caminho é A, ele é menor que B mais C mais D. Por exemplo, se eu quiser ir de B para C, o menor caminho é B. Ele é menor que C mais D mais A. E assim por diante. Eu vou fazendo com cada lado. Cada lado é menor que a soma dos demais. A soma dos ângulos internos de um trapezoide é 360. Por quê? Se eu traçar aqui uma diagonal, se eu pego uma diagonal, eu divido esse trapezoide em dois triângulos. Como cada triângulo tem 180 graus, como a gente já tinha visto, eu tenho 360. E a soma dos ângulos externos de um trapezoide também vai ser 360. Isso a gente vai ver melhor no capítulo de polígonos. Que todo polígono, triângulo, quadrilátero, pentágono, não importa. Todo polígono tem soma dos ângulos externos exatamente igual a 360. É só isso. Que todo polígono tem soma. Obrigado.